E aí Ah que ladalha Se emocionou Se emocionou Se emocionou Vamos quitar Emocio 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 É oi lei Não tem doi vandrão com nois enha Embaixo de nós El que está embaixo O inimigo não está eliminado. Só o granola. O que é o granola aí? Tem um só. Tem um só. Tem um só. Tem um só. Sim. Tem um só. O que é o granola? O cara é aqui onde eu estou. Por enquanto só vi um. Não, tem dois. Tem um aqui. O outro estava lá atrás. O outro estava morto. Está ali para o local. O outro estava morto. O outro estava morto. Ei. E mais, hein? Tá por aqui, mano. Não é que isso é. Aqui dentro é muito ruim. Mais aqui, hein? Tá, não. Tem mais um, hein, rapaziada. Ele tá por aqui. Eu tô ouvindo o passe dele, mas... Não acho. Ele tá aí embaixo. Tá na minha trap aqui, ó. Tá pegando a tag do outro lado. E a drop está vindo. A drop está vindo. A drop está vindo. A drop está vindo. Nossa, que lapada. Galera, médico aqui, ó. Chega. Esse carrinho mental no lixo. Dois tiros pra matar o cara. Nossa, ele tava de lapa e tava tirando de pistola, velho. Que fenômeno. Ah não, já voltou pra 43 graus aqui. É, mas se colocar o cooler aqui vai baixar pro... Se colocar o cooler da Black Shark e daqui... Cai pra uns 35 graus no máximo. Passa de 36. O meu tá 32, brabo, carregando. Tem um carro aqui. Quatro lugares, ó. Bateria. É, a minha tá 27. Vem de boa. É que eu tô carregando o meu jogando no talo, né? O meu também fica carregando a imobilada. Uhum. O cooler tá 11 graus. Carregando. É, o Funkooler 2 Pro. Aquele que tem o digital atrás. Eu uso ele no talo. Prozen? Não, é um carregador de menos amperagem. Um negócio, ó. Granola voltou, hein. Pegou o... Granola pegou o... Você, viu, brabo? Fala. Fala, mano. Tem uma amperagem menor que você tem que usar. Não é qualquer um, não. Não, isso aí você pode usar. De boa. O celular já vence isso aí. É, o carregador é direto no cooler. Não, isso aí é a mesma coisa. Todos os dispositivos de energia, eles conversam tanto com o carregador, tanto com o dispositivo. Eles conversam entre si pra limitar, pra limitar a energia que tá sendo enviada. Pra não foder o... O dispositivo. E não vai enviar a carga máxima que o carregador aguenta. É o que o dispositivo aguenta. Pode botar um carregador de 100 watts aí que vale de boa. Tudente. Quero que aega para sair. Quero que o que está indo mais viajar. Tudente. Tudente. Tarei, tente. Estou bem. Tadino. 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 Airdropa foi entregue Tem escolher ainda ou não? Airdropa foi entregue e é a minha esquerda aqui também E aí a linha saiu de carrinho lá e a no drop verde lá o fundinho passando e daqui é com o arme médico aqui cheguei junto a todo mundo aqui não, eu estou de boa, você está de boa? sim eu nunca faço isso eu não tenho certeza que é o momento que tenho que ter ela você não tem que ter ela não, tem que ter ela sim não, tem que ter ela não, tem que ter ela ai, vai se roubar ai, vai se roubar não, tem que ter ela não, tem que ter ela ai, vai se roubar Vamos. O que é isso? 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 O que é isso?